Bom dia! Bom dia, gente! Hora do almoço, eu aqui de novo. Vamos fazer um franguinho agora. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço meu franguinho. Gente, a panela tá aqui aquecendo no fogo a lenha. Vou colocar aqui, gente, ó, açúcar. E vou deixar esse açúcar virar um caramelo. Depois que o caramelo estiver bem nitido, eu vou deixar o almoço decolando o franguinho. Agora, quando o frango estiver cozinhando assim, ó, até vem e joga o alho. Vou fechar. Gente, enquanto o nosso franguinho tá cozinhando aqui, ó, tem uma cor muito bonita, bem saborosa. Já coloquei o arroz refogado. O almoço pra fritar, pra temperar o feijão, ó. Ih, delícia! Gente, cozinhando fogão a lenha é muito bom, mas é quente, bichinho. Ó, o nosso arrozinho aqui. Cozinhando. Saladinha de couve. Aí sim, hein? No jeito. Olha que bonita. Tá linda. Linda, linda, linda. As folhonas grandes. Um abraço, dona Francisca da Silva. Um abraço, Rosilda. Deus abençoe. Quem que pra fingir? Do pai? Do pai. Ó a mãe, ó a mãe, ó a mãe, ó a mãe, o pratinho. Ó, mãe. Ah, não, mãe. É, que a senhora come em três vezes, né? Tá difícil aí, amor? Não, mas é tão pesado. De boa. É? Ó a janelona, top. Deixa eu mostrar pra vocês. Já tem até janela, gente, a casa. Academia Natural do Irmão William. Ó, ó, ó. É muito bom. É gostoso fazer. Ainda mais quando é pra gente. E tá começando a criar forma. Dá uma olhada, gente, ó. As plaquinhas. Ó. Duas já colocadinhas. Olha aqui. Aqui atrás daqui a pouco eu coloco. Mas, ó, 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 eu coloquei uma janela aqui bem grande, ó. Essa janela vai ficar dentro do quarto das meninas. Linda, linda, linda. Aí lá em cima é só fazer o acabamento. Vocês podem ver aqui, ó, ó o corpo da casa. É grande. Fora o meu quarto ainda que vai ficar lá atrás. Então eu comprei já pra esse quadrado aqui inteiro. Tudo os postes e tudo as placas. Foi pago R$ 2,500. Ó, pra você ver. Se fosse comprar de material, de tijolo, cimento, areia, essas coisas. Você ia gastar de R$ 10,000 a R$ 15,000. Você vê que a diferença é grande demais. E é muito resistente. Esse aqui, ó, é feito de concreto. Concreto puro. Só ele. Tem muitas casas aqui que eles fazem só com essa placa. Não reboca nem por dentro nem por fora. Mas pra mim dar um conforto pra irmã Michele. A irmã Michele ficar quentinha aqui dentro. Eu vou rebocar tudo por dentro. Vou deixar linda. Vai ficar parecendo casa de tijolo mesmo. Em Godiz. Rebocadinha. Dos dois lados. Vai ficar linda. Ó, o que tá feito. Essa parte aí que tá feito. As duas placas e a janela. É só um quarto. É o quarto das meninas. Aí, maior pra frente. Dá até a metade ainda pra frente. Mais essa janelinha aqui, ó. Ó a visão. De alumínio. Veda bem. Ó. Deixa eu abrir. E ela abre bem, ó. Ó aí. Vai ficar linda depois do acabado. Depois do acabamento pronto. Ainda agora tem que chumbar. Colocar argamassa. Escorrendo ela daqui, ó. De cima. Até embaixo. Pra ela vedar a parte aqui. Com o acabamento da argamassa. Aí por dentro vai ser rebocado. Aqui em cima agora, gente, ó. É colocado argamassa. Argamassa aqui também. Pra chumbar. Só pra dar uma chumbada. Porque o acabamento de reforço. Vai ficar no reboco. E o reboco. Aqui, ó. Vai ser tudo aqui, ó. Dentro. Ó. Aqui dentro. Ó. Ó o espação. É, vai dar um reboco muito grosso. É bom que reforça a casa. Mas, ó. A visão. Por dentro. Deixa eu ver se eu vou aqui, né. Ó. Vai ficar grande. Essa janela, gente. Essa janela aqui. Essa é um cara. Essa janela. É em torno aí de. Mil e setecentos a dois mil reais. Com vidro, né. Sem vidro. Uns quatrocentos reais a menos. Essa já tem vidro. Temperada. Reforçada. Muito forte. Essa janela. Eu fiz um. Um blick com o pai. O pai. Eu. Eu tinha essas. Ele preparou pra mim. Essas. Essas portas. Essas portonas aqui, ó. Quatro. Porta gigante. Temperada. Olha só a grossura. E ele gostou das portas. E eu gostei da janela dele. E daí, né. Fez a troca. Ele vai colocar essas portas. Na laje dele. Lá em cima. Na casa. E eu vou instalar. Essas duas janelas na lateral ali. Vai ficar linda. Olha a outra aqui, ó. Perfeitinha. Linda. Veda bem. Não entra nem um arzinho. Bem chubadinha. Essas duas janelas aqui. Detrás. Eu trouxe lá de cascavel. De alumínio também. Já com vidro. Olha pra vocês verem, ó. Linda, linda, linda. Comprei elas usadas, gente. Porque foi um achado muito especial em cascavel. Aqui é louco de caro. Uma janela dessas assim, ó. É... Daquelas quadradinhas ali. Sem o vidro. Quatrocentos a seiscentos reais. Lá em cascavel. No achadinho. Pesquisando muito no Facebook. É no Facebook que você acha tudo que você precisa pra construção. Eu achei a cem reais cada uma. Com vidro e tudo. A mulher chique lá com a mansão. Resolveu trocar a janela da casa dela. E tava vendendo baratinho. Então a gente acha. Se procurar, acha. E daí você vai economizando. E a tua casa vai ficar linda. E barata. Então agora eu tenho que planear aquele chão lá. Aquela ponteira. Bora lá trabalhar mais um pouco. Deixa eu falar uma coisa pra vocês interessante. Olha, as placas. Por não tá amarrado. E não feito a caixaria embaixo. E ainda não... A amarração em cima. Não pode colocar mais que duas placas. É só duas placas. Porque senão as paredes caem. Pra quem vai fazer pela primeira vez. Não tem amarração nenhuma. A amarração é o concreto. E a ferragem embaixo. E o concreto e a ferragem em cima. Vocês podem ver que eu coloquei um fio de arame aqui. Só pra segurar. Porque eu resolvi colocar duas placas ali. Porque eu tenho que colocá-la em volta da casa inteira. E fazer a cinta embaixo. Pra não ter perigo das paredes caírem. Ó. As paredes retinhas. Não é um fio de linha errado. Então, ó. A amarração dela. Por mais que eu coloque a argamassa. Pra vedar. Um encaixe em cima da outra. Ela não amarra. Então não pode colocar mais que duas fieiras. De placa. Colocou. Eu tô colocando uma. Eu só coloquei duas lá. Porque eu resolvi colocar a janela. E daí eu vou colocar o restante embaixo lá. Vou colocar até lá. E vou vir pra cá. E vou fazer em volta inteirinho. Só com uma. E daí eu vou concretar a parte. Embaixo. Vou fazendo assim. E daí depois. Quando tiver tudo amarrado embaixo. Bem firme. Aí eu vou. Colocando placa por placa. E colocando argamassa. Pra ficar. É. Chumbado uma na outra. Pra não ter perigo das paredes tombar. E daí em cima. Rapidamente. Depois eu faço a amarração com a ferragem. Em volta da casa inteira. E concreto. Pra ficar firme. Bonito. Outra coisa. Vocês perguntam bastante. Por que o irmão Willian faz mutirão? É. Esse povo é amoroso demais. Se fosse por eles. Já tava aqui me ajudando. Só que é tão prazeroso. Você trabalhar assim. Fazer algo que é seu. Então eu tô nessa fase. Fazendo com tanto carinho aqui. E na hora do mutirão vai chegar. A hora que for. A parte de cima ali. Que eu não consigo sozinho. Até o Joãozinho. Os irmãos que tá aqui em volta. É só mandar mensagem pra eles. E eles baixam aqui. Aí vai chegando o festeiro. Mas por enquanto. Eu tô assim curtindo. O momento. É gostoso. É muito gostoso. É prazeroso. Você faz. Você gasta a tua energia. Mas com alegria. Com prazer. Irmã Lúcia. Eu vi seu comentário aqui. Achei interessante sua pergunta. Uma vida na roça. Isso vai depender muito de região pra região. Só que essa região de Guarapuava aqui. É muito rica. Em sobrevivência de renda. Nos sítios. Ó. Aqui. Irmã. É uma procura fora do comum. De ovos. Caipira. A gente ainda nem se preocupou. Em fazer muita renda. Mas se a gente fosse fazer um galinheiro aqui. Simples. E comprasse 200 cabeças de galinha. Botadeira. A gente já tinha. Ter uma renda aí. De uns 3 a 4 mil reais. Sem muito esforço. Só hoje. A gente tem uma facilidade. Que é a. As redes sociais. Em qualquer lugar que você morar. Se você tem Facebook e Instagram. Você faz uma divulgação ali. E coloca. Impulsionar publicação. É o que as lojas faz. Você coloca ali. Só pro município onde você mora. Não precisa você bater porta em porta. A mensagem vem na tua mão. Você faz uma cesta. Um combo. E entrega nos sábados. Nos final de semana. Na cesta de fruta. A gente está com a ideia aqui. Como tem muita variedade de fruta. E alimentos. Verdura. A gente vai fazer. Futuramente. Por enquanto a gente não está nem ainda preocupado muito com isso. Vai fazer uma cesta. Com vários tipos de alimento. Vai fazer a divulgação. E entregar para as pessoas que pedir. Porque fez a divulgação ali. As pessoas interessadas. Com gostar do preço. Saber que o produto é orgânico. Da roça. A procura. É grande. Elas estão comendo. A vaca lá não é fi? Então irmã. É muita fonte. É muita fonte. De início. De início agora. O que ajudou nós aqui. Para vir para cá. A gente tinha um capitalzinho. Que era o carro. Então a gente. Vendeu o carro. E juntou essa economia. Para a gente dar os primeiros passos. Mas a gente já veio. Está jogando beijo. Está jogando beijo para quem? Seguidor? A gente já veio. Orientado. Que aqui já tinha. Várias fontes esperando nós. Mão de obra aqui. Nessa região de Guarapuava. Irmã. Se for preciso trabalhar. Não fica um dia parado. Porque os produtores. Implora mão de obra. Implora mão de obra. Implora mão de obra. O meu tio mesmo. Ali em cima. Queria roçar. E queria pagar alguém para roçar. Não acha. Não acha. Então. É só querer trabalhar. Que você vive. E dais. A maioria. Que não quer trabalhar. Que não quer trabalhar para os outros. Quer trabalhar por conta própria. Porque rende mais. Dá mais grana. No final do mês. É só escolher algo. De inicial. Ó. Uma ideia. De algo inicial. Assim. Que pode ajudar. Para viver na roça. Se tiver. Se tiver um capitalzinho. Vamos dizer. Que você segurou aí. Uns 10. 15 mil. Porque você tem uns 10. 15 mil na mão aí. Você. E você construiu. Construiu um barraquinho ali. Para você começar. E tem bastante pasto. Compra aí. Umas. Duas vacas. Umas. Duas. Três vacas. E. Você vai comprar baratinho. Você vai pagar aí. De mil. A mil e quinhentos reais. Dependendo da região que você mora. Você paga até mais barato. Dentro de seis meses. Só ela. Comendo pasto. Comprando. O salzinho. Dentro de seis meses. Cada vaquinha dessa. Está valendo três mil. Então. Olha aí. O tanto que você multiplicou. Só com as vaquinhas. Então. Essa é uma fonte de renda. Que você pode. Já chegar. Fazendo. Outra coisa. Se. Você está afim de. Comprar um sítio. Mudar para o lugar. Já analisa o espaço. Que você vai comprar. E vê o que que tem ali. Que já produz. Que já rende alguma renda. Que sempre tem. Sempre tem. É. É. Eu vi muito. Muito pessoal. Que. Uns. Trinta quilômetros daqui. Num sítio. Vizinho. Próximo. Gente vendendo. E. Sítio. Com. Uma grande plantação de erva. Que se você for colher a erva. Que a pessoa tem no sítio. Dá mais de dez. Quinze mil. Só de colheita. Então. Já dá milão por mês. No ano. Com pouquinha erva nativa. Que a pessoa nem planta. Só. Tem lá. Então. Olha. Pesquisando. E na hora da compra. Analisando. Você já. Compra o espaço. Com as rendas já. Na mão. Só. Dar segmento. No serviço. Aqui tem muito serviço. Para fazer. Aqui nós já tem a erva. Aqui já tem as vaquinhas. Fruta e verdura. Que tem a rolé. Só que nós estamos focadas. Mais na casa. Né mãe. Por enquanto na casa. Na casa. Nosso trabalho é casa. Outra coisa muito importante. Esses vídeos que eu faço para vocês aí. Esses vídeos aí. É uma renda. A gente ó. Eu nem. Tem muito seguidor. Eu não tenho muito seguidor. Mas eu gosto de falar. Porque eu gosto de ajudar você. Que está aí do outro lado aí. Todo produtor. Pode ver. Muitos. Citiantes. Fazem vídeo. E rende muita visualização. Se você manter aí. Um pouquinho a visualização. Dois. Três mil visualização. Já te dá um salário. De uns dois e quinhentos. Três mil reais por mês. Isso aí ó. Já é outra fonte de renda. Então. As fontes de renda. Para quem mora. No sítio. São infinitas. E para quem faz vídeo também. Então a gente aproveitou. Eu. Quando morava na cidade. Eu gravava só. Aqui os vídeos. Do youtube. Eu gravava só por. Não gosto disso. Porque eu gostava de cantar. Gosto até hoje. Muito de cantar. Louvor. E gravava ali por. Por hobby. Quando a gente grava. Hinos. Música. O espaço curto. Dos vídeos. É muito curto. É três. Quatro. Cinco minutos. Isso aí não rende nada. O que faz ganhar visualização. E dinheiro na visualização. É o tempo. É de. De minuto de vídeo. Passou de dez. Quinze minutos. Já te rende. Um bom dinheiro. Cinco. Dez. Quinze dólares. E é pago em dólar. É. Dez dólares. Dá. Cinquenta reais. Cinquenta e pouquinho reais. Então. Num videozinho. Que dê aí. Duas mil visualizações. Que é pouco. Duas. Três mil visualizações. Que isso aí. Só que isso aqui. É uma. É uma fonte. O YouTube. É uma fonte. Muito forte. Porque. Não importa. Se a pessoa visualizou no dia. Ela é. Ela cria uma bola de neve. Os primeiros vídeos. Que a gente postou. A pessoa vai visualizando. Outros novos. Vão chegando. Visualizando também. E vai virando uma bola de neve. E nunca para. De ser visualizado. Então. Nunca. Então. Um vídeo. Que eu postei. Há dez. Quinze. Vinte. Trinta. Vamos dizer. Há dez anos atrás. Me rende dinheiro ainda. Então. Ó. A quantidade de vídeo. Que você vai acrescentando. Conforme o tempo. Vai encarretando. Um ganho muito grande. Uma vaca. Uma vaca né filho. Que linda vaca. Então. Para quem. For morar no sítio. Já faz um canal no YouTube. Que você vai ganhar dinheiro. Porque ó. Esses vídeos que nós estamos fazendo para vocês aí. Já rendem para nós uma graninha. Que ajuda. Ajuda muito. E por enquanto. É pouco. Mas. E se Deus abençoar. Que estore. Igual diz. O povo goste mesmo. E cada vez. Aumente mais as visualizações. Você muda de vida. Muda de vida. Então tem que acreditar. Eu não acreditava muito. Mas. Meu irmão teve uma mudança de vida muito bonita. E isso incentivou nós. Motivou nós. E assim por diante. Então olha. Só aí nesse pedaço de vídeo. Quantas fontes de renda eu já falei. Bastante. Sem muito esforço. Vivendo. Tranquilo. Sem aquela coisa. Aquela loucuragem de cidade. Tranquilo. Em paz. Feliz. E assim vai indo. Vai encarretando as coisas. Então olha. Estou esclarecendo bem. Porque. Benção. Não é só para um né. É para todos que habitam na terra. Então acredite. Só acredite. E vai lutando. E vai lutando. Que as coisas vão. Vão se encaminhando. E pode perguntar. O que vocês quiserem perguntar aí nos vídeos. Pode perguntar que eu respondo. Não tem frescura com nós não. Nós poder ajudar. No que tiver no arcance. Nós ajuda sim. Tá bom. Né Vi. Manda um beijo para o seguidor lá. Manda um beijo para o seguidor. A paz é Deus para a Irmandade de Osasco. A paz é Deus. Ali nos comentários. Nós viu que vocês estão acompanhando. Deus abençoe do carinho. Tamo junto. Ora para nós. Beijo Bel Cacimiro. Deus abençoe pelo carinho. Agora fala o biquinho do beijo. Nós vamos lá. Vindo a mãe. Amor. Se não fica muito sacaneando. Então irmã Mariana. Qualquer hora nós cantamos. Hino de novo. Eu não foco muito em cantar hino. Eu gosto das coisas de Deus. Eu gosto mais do ao vivo. Ao vivo e a cores. Congregar. Tocar junto com os irmãos. Porque a internet tem um risco para quem se envolve com parte musical. Nós há bastante tempo. Pode ver aí que antes de nós gravar aqui para a roça agora. Eu gravava bastante hino e dava muita visualização. Tem hino meu que eu gravei aí que tem mais de 100 mil visualizações. E isso abre muitas portas perigosas. Portas que não ajudam muito a gente. Eu tive muita oportunidade e convite de cantar em igrejas. E receber por isso. E daí a gente tem momento que a gente está provadinho. Teve um momento provadinho lá em Cascavel. Logo que eu recebeu uma oportunidade para cantar na igreja. E ensinar o povo lá ainda. A irmandade na parte musical. O pastor queria que eu ensinasse. E administrasse a parte do louvor. Então era um fichamento assim praticamente. Então eu aprendi de graça e não quis se envolver nessa parte. Então daí eu não aceitei. Mas era uma oportunidade de ganho com as coisas de Deus. E daí a gente foi ensinado. Não é que não pode. Tem gente que faz e não se sente mal por isso. Mas eu me sinto mal. Então não quis se envolver muito nessa área. E já apareceu muitas oportunidades de envolvimento com a parte musical. Com a parte de cantar. De tocar. De ensinar. Rádio. Pessoal de rádio. Convidando a gente para ir nos rádios cantar. E daí você vai se envolvendo. E vai se envolvendo. Daqui a pouco você está um cantor famoso aí. E daí não me agradou muito isso aí. Não gosta de... Tem coisa que não faz bem para a gente. Isso aí não faz bem para mim. Bem, eu não quis criar esse caminho, essa rotina. Então eu postava bem pouquinho. E postava bem pouquinho hinos. Louvores na rede social. Por causa dessa alavancagem que cria. E é grana. É grana, hein? É muita grana. Convolvimento na parte musical. E você fica milionário. Só cantando. Só cantando louvor. Mas... Tive essa oportunidade e corri fora dela. Falei, não. Meio ao pouco com Deus sofrendo ali na batalha. E tá bom. Igual diz. Tudo é ilusão nessa terra, né? E tamo aqui na batalha e contento e feliz. Ô, dona Conceição. Um abraço e um beijo. Deus abençoe do carinho. A senhora não tá sozinha, não. A senhora tá com esses dois gordinhos aqui. O cara de lua cheia. Quem tá gordo? E agora arrumei briga com a mulher. Quem tá gordo? Quem tá gordo aqui? Quem tá gordo? Ô, irmã Vanessa. Não tenho o que fazer, não. Vi que a irmã contou. Aí eu aqui de novo assistindo. A irmã vai lavar a louça, irmã. Ô, tadinho da irmã. Mas é puxar saco dessa irmã mesmo. Fui. Deixa ela ali. Tadinha. Continua aí, irmã Vanessa. Aí, pronto. Arrumou uma companhia pra brigar comigo. Misericórdia. Amor, a irmã Franciele perguntou. Vocês moram do norte do Paraná? Não, eu só sei que é Paraná. Não sei se é norte. Mas onde fica o norte? É pra esse lado ou pra esse lado? Irmã, nós somos muito ruins de geografia. Ó, eu sei que fica fora da divisa do Paraguai e longe da Argentina. No norte ou no sul do Paraná, amor? Eu nem sei onde que eu tô. É verdade. Ó, o nome do lugar é Bugio. Só por aí já dá pra uma indicação. Deus abençoe, irmã Marissa Maciel, pelo carinho. Deus abençoe, Marissa. Um abraço. A Cristina, nova seguidora do canal. Seja bem-vinda, Cristina. Seja bem-vinda, Cristina. Oi, mamãe. Oi, Miguelzinho. Você já tomou de chocolate? Não, não, não. Você tá mentindo? Tô, não, não, não. Você tá mentindo. Oi, o buga... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tchau.